O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, abre mais de 1.500 vagas para 44 cursos técnicos e de formação continuada. Para se inscrever, é preciso atender aos requisitos do curso escolhido, como estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos. As aulas serão nas unidades de Ceilândia, Gama, Taguatinga, Plano Piloto, Setor Comercial Sul, Sobradinho e Ações Móveis, a partir de outubro. As inscrições vão até o dia 24 de setembro e precisam ser feitas presencialmente nas unidades que ofertam o curso escolhido. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. Informações pelo número 3313-8877.